Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu estou assistindo na feira de sala lá Vou mostrar aqui um pouco pra vocês O barraco de verdura aqui Vou virar a câmera aqui e vou mostrar mais com detalhes Aqui galera O barraco de verdura aqui Obrigado. Vou mostrar um pouco aqui no açougue de carne. Vou mostrar um pouco aqui tá cheira aqui pra vocês. Aqui tá cheira na feira da roupa. É isso aí. Beleza. É. Tá quanto quilo hein? É. Obrigado. Tá quanto a barra do doce? É. É. Descendo aqui a feira da verdura. Aqui tem de tudo um pouco. Tomate, melão, abacati, banana. É. 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 É isso aí gente. Deixou o pequeno vídeo. Valeu e até a próxima.